Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Thiago Mancini, professor de Educação Física da Rede Municipal de Itapevi. Estou aqui mais uma vez para a gente sugerir mais atividades pedagógicas para vocês fazerem em casa com os filhos de vocês, com o material que vocês possuem em casa. Essas atividades e outras vocês conseguem encontrar no link lição de casa. Tem toda semana uma atividade diferente que vocês podem estar colocando na rotina do filho de vocês. E além da Educação Física, vocês encontram de outras matérias também. Essa atividade que eu vou sugerir hoje vai ser para os press 1, 2 e para o primeiro ano. É uma atividade lúdica, bem bacana, e ela desenvolve a capacidade cardiopulmonar, tem o objetivo também de desenvolver a estratégia e lidar também com a vitória e derrota. Eu estou falando da brincadeira futebol de sopro. Esse futebol de sopro você pode fazer com qualquer material de casa, é bem simples de fazer. O que eu estou utilizando aqui como exemplo é uma mesa, você pode utilizar a mesa de casa ou o chão de casa. Eu também utilizei para demarcar a área da quadra, que a gente vai colocar assim, uma fita crepe, uma fita adesiva. Você pode estar colocando para separar os dois lados do campo e determinar a área do gol, para a criança poder visualizar melhor e ter essa noção de organização espacial. O que a gente vai precisar também é de bolinha. Eu peguei essa bolinha de papel alumínio, eu amassei bem ela. Você pode usar também bolinha de papel normal ou bolinha de gude da sua preferência, mas tem que ser uma bolinha leve que ele consiga assoprar. Para essa atividade você vai precisar também um canudo ou você pode brincar sem canudo. Eu vou mostrar agora como que vai fazer com o canudo. Para essa brincadeira ele precisa brincar com outra pessoa, para ficar mais dinâmico. Brincar sozinho não vai ficar muito interessante para ele poder se divertir. Então a bolinha vai estar no meio, ele vai escolher um lado e vai assoprar a bolinha em direção ao gol. Eu coloquei aqui como exemplo um pote, pode ser de Nescau, um copo normal, só para a bolinha poder entrar, mas também pode ter um ambiente sem o copo para simplesmente a bolinha passar entre as traves. Como que ficaria assim canudo? Ele ia assoprar normal, para a bolinha se deslocar. Ele também pode usar bexiga. Se você estiver em casa, você enche a bexiga, não precisa ser muito e chega perto da bolinha e solta o ar para ela poder fazer o gol. Tudo bem? Ou caso ele não consiga assoprar, você usa qualquer material para que ele possa abanar. Pode ser tampa de panela ou uma capa de caderno para que ele consiga abanar e deslocar a bolinha até o gol. Você pode colocar algumas regras, caso fique fácil, para não ficar duas crianças, duas pessoas em cima da bolinha. Um em cada lado, ele só pode assoprar a bolinha quando estiver do seu lado do campo. Passou para o lado do adversário, é o outro adversário que vai assoprar. Então, essa atividade pré-1 até o primeiro ano. Bom, agora essa atividade é para as turminhas do segundo ao quinto ano. E também a gente vai usar a mesma dinâmica do futebol, mas com uma estratégia diferente. Vamos fazer futebol de tampinha. Esse futebol de tampinha é muito legal porque ele começa a criar estratégias de jogo. Ele também começa a lidar com vitória e derrota. E controle de força. Ele não pode fazer movimento nem muito forte, nem muito fraco. E ele vai entender o porquê isso ao decorrer do jogo. O que você vai precisar? De tampinhas de garrafa. Você pode pegar no mínimo 3 ou 7. Por que 7? Porque você usa 4 para demarcar os gols. Caso você não tenha gols, algum acessório para simular traves do gol. Você pode fazer igual eu. Colocar a fita crepe só para demarcar a distância, simular um gol. Uma meta para ele poder fazer. Ok? E como que funciona? Uma vez de cada, vai determinar quem vai começar. Você pode começar ou do meio da quadra ou do campo. Do seu campo, da sua meta do gol. Tá bom? E o objetivo é você bater na tampinha. E a próxima tampinha que você for bater, ela tem que passar entre as duas. Ok? E não pode bater uma na outra. Passou sempre no meio, entre as duas. Ela vai cruzar. Tá bom? Se ela por acaso encostar uma na outra ou não passar entre as duas, ela erra, é falta e é a vez do adversário. Ok? E assim ela vai conduzindo até, conduzindo não, ela vai rebatendo até fazer o gol no adversário. Bater a tampinha na outra é falta, ele concede a vez. A tampinha caiu fora do espaço, também é a vez do adversário. Eu roubo o gol, é a vez do adversário. Então, ele tem que tentar fazer uma estratégia com que as tampinhas não fiquem tão próximas, dificultando que ela passe no meio entre as outras. E também controlar a força para que a tampinha não vá muito longe e ele acaba não conseguindo alcançar. Tá? Bom, você pode também acrescentar alguns desafios para ele, tá? Determinar o número mínimo de passes que ele deve dar ou o número máximo de passes que ele deve dar. Então, por exemplo, você tem que dar no mínimo três passes para poder fazer o gol. Se ele fizer menos ou bater direto para que entre um gol, não está valendo. Então, como vai funcionar? Empurra uma, a próxima tampinha passa entre, a próxima passa entre e assim ele tenta acertar o gol na latinha. Ok? Então, só lembrando, tá? Isso daqui a gente determinou o mínimo, né? Então, ele tinha que dar no mínimo três passes antes de fazer o gol. Você pode determinar que ele tem que dar no máximo dez passes para fazer o gol, senão ele perde a vez e é a vez do seu oponente, tá? Bom, caso fique fácil também, né, você pode acrescentar alguns obstáculos para simular o goleiro. Então, por exemplo, eu vou usar aqui um apontador. Se não tiver em casa apontador, pode ser qualquer outro objeto, desde que não ocupe todo o espaço da área do gol, senão ele não consegue executar o gol. Tudo bem? Então, além dessas eras que eu citei, que ele tem que fazer o mínimo de passes antes de fazer o gol, ou o máximo de passes antes de fazer o gol, você pode também acrescentar que se ele bater a tampinha no outro, ele perde a vez. Caiu fora do espaço, ele perde a vez, é a vez do adversário. Se ele não fizer o gol, é a vez do adversário e assim por diante, tá? Uma atividade bem bacana. Você pode acrescentar regras ao decorrer do jogo, né, das rodadas, caso ele acabe se acostumando e ficando muito fácil para ele. Tá bom? E tem que pensar, é estratégico, né? Seria bem bacana. Bom, pessoal, é isso. Essas são as atividades dessa semana, tá? Registra no caderno para você ter esse controle de quais atividades que você está fazendo e possivelmente passar para um colega que não sabe, né? Aí você tem uma consulta no caderno e consegue explicar para ele direitinho sobre regras, como é que organiza a brincadeira e compartilhe o link com seus colegas que, às vezes, não tem, não sabe desse link para poder consultar as atividades e fazer durante esse período de quarentena, tá bom? Lembrando, como você vai brincar com um colega e está em contato com o material, lavem sempre as mãos e mantenham o ambiente bem higienizado, ok? Então, até a próxima. Fim com Deus! Fim com Deus! Fim com Deus!